Está aí de tempo, tempo, pra lá eu vou Muito pra que nem de mulher do que estou E não guarda aqui nas horas do mundo E não tem de mais, não consigo nem dar sequer Vamos ver o homem daquela mulher A toda noite do mundo Uma salva de irmãos, uma brinadinha Gente, obrigado